Salve rapaziada, tudo bem? Como vocês estão? Espero que bem rapaziada, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje é o seguinte, clã. Vamos jogar aqui de... Não entendi, saiu duas perguntas, velho. Quantas PT? Mano, não tem PT, velho. Pra saber quantas a pessoa domina. Tem que saber jogar. Aqui a gente mata. Tá sem o som do jogo, já coloco, tá? Eu já coloco, rapaziada, o som do jogo. Beleza. Eu vou fazer carry híbrida, tá? Não vou fazer ela full tank. Vocês estão ouvindo o jogo ou não? Não, né? Vou fazer só o cinturão e o trovão, o resto eu faço full dana. Não, agora o som já tá legal. Tá muito alta a música, na verdade. Ou não? Tá tranquila a música. Tá tranquila a música. Ok, ok, ok. Tá aqui em vingança. Ela atacou a inspirar. Ficou elas por elas. Minotauri funciona? Funciona. Não. E aí eu não morri o pato aí. Monitor deu bom? Deu bom, cara. Mais ou menos, né? Foi mais ou menos. Não foi 100% assim. O HDMI dele é meio zoadinho. Mas ele é bonito, mano. Ele tem... Ele aqui é HD. Nunca tive um monitor aqui é HD. É top, mano. Dá play de Nathan. Nathanzinho. Você não sabe quando você... Você consegue sair do rage da carry, tá? O rage da carry é pequeno. Então, no caso, eu corri e ela saiu embaixo da torre. Ela morreu. Teve muito o que fazer pra ela. Não podia fazer muita coisa. Tenturão feito. Matei um. Ok. Vazou, né? Vazou o carry tank. Normal. Vazou no meta. Isso aqui é um absurdo. Isso aqui é um montão. Vai nerfar isso aqui. Vai nerfar isso aqui. Não é possível. Mano, os caras estão vindo embaixo da torre 2, 3 pra me matar. Obrigado, viu, Ângela? Obrigado pela saúde. Obrigado pela saúde. Ele tá indo pra peito bruto, mas não vamos fazer peito bruto não, rapaziada. Fazer um confronto já. Fazer um confrontinho. Sim. Cara forte. Você viu o cara bom de Selena, velho? É Danudo. É Danudo de Selena. Olha esse monstro, velho. Que isso. Que monstro, rapaziada. Olha o monstro, Kla. A Ângela deixa ela mais monstruosa ainda. Deixa ela mais monstruosa ainda. E eu vou buildar mais ataque nessa. Ok, né? Ok, ok. Que isso que é essa, cara? Do nada. Vambora, let's go. Let's go. A Kadita gastou a petrificar lá. Você viu no combo? Eu não vou sair daqui tão cedo desse burro aí. Só vou sair desse burro aí quando eu levantei dois. Boa, beleza. Boa, beleza. Mata todo mundo ainda. Nossa, eu sou sem o ar. Mano, os caras devem estar bolados lá, rapaziada. Mano, os caras devem estar chutados de... Mano, que absurdo. Que absurdo. Olha, o boneco aqui não é normal não, mano. Ah, isso aqui não é normal não, na moral. Aí. Beleza. Ok, a Angela cura aqui. A Angela da cura, hein? Não é. Vocês não entendem. Sabe o que acontece? Mano, quem imagina uma carry tank? Ninguém imagina, nem os criadores do jogo imagina. Aí chega um cara aí que faz live aí, e gosta de fazer um conteudinho. O cara mete um atirador full tank. Aí os caras da montanha, ué? Tank? Tank? Do nada. Não era pra aparecer, mas fazer o quê? Mas isso aqui é o meta absoluto dos atiradores. GG. 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 Ok, ok Que é o Kite, rapaziada Que é o Kite Porque eu não tô com tanta velocidade de ataque ainda, né Se eu fazer mais velocidade de ataque vai ficar melhorzinho Vai ficar melhorzinho Ok Ser ou não ser Parece que o boneco aqui é um absurdo, velho Eu nem vou fazer caçador Eu vou fazer foice Depois eu troco a build Lendário Dupla Eliminação Lendário Lendário GG, GG Então tá aí, carry Não tem nem YouTube esse emblema aqui É o emblema base, né É o emblema de regeneração básico Eu vou mostrar o resto pra você GG De snowball total, cara Snowball total, clã A gente conseguiu jogar de um jeito bem agressivo A Angela começou a botar em mim Aí virou snowball Era trio versus trio Eu vou mostrar o resto pra você Eu vou mostrar o resto Transcrição e Legendas Pedro Negri